Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial para falar de lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre A Jornalista, nova série do serviço de streaming. E o primeiro fato dessa lista é que A Jornalista é um dorama original do Japão. Já o segundo fato sobre o dorama japonês é que ele vai mostrar que uma dedicada jornalista faz de tudo para descobrir a verdade sobre um escândalo de corrupção no governo. E aí eu já entro no terceiro fato dessa lista, pois por causa dessa investigação jornalística, a protagonista do dorama vai ter que enfrentar poderosos inimigos pelo caminho. O quarto fato dessa lista é que o dorama japonês é baseado em um filme lançado em 2019 com o mesmo nome. E aí eu já entro no quinto fato dessa lista, pois o filme que a série se baseou se inspirou em um livro para contar a sua história. No sexto fato dessa lista eu trago a data de estreia do dorama. A Jornalista estreou aqui no Brasil no dia 13 de janeiro. Já no sétimo fato dessa lista eu trago o número de episódios do dorama. Essa primeira parte de A Jornalista terá seis episódios. E aí eu já entro no oitavo e último fato dessa lista, pois já foram produzidos dez episódios da série. Ou seja, o dorama terá uma continuação. E esses são os oito fatos sobre A Jornalista, dorama japonês que acabou de estrear na Netflix. Espero que você tenha gostado da lista. E se tem outros fatos sobre o dorama que eu não disse aqui e não são spoilers, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba e riquealvis tv. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Fui!